Olá, eu sou a Dani, da Missão Marca da Vitória. Essa é a nossa campanha dos Salmos. E hoje eu te convido a orar comigo o Salmo 41. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Minhas lágrimas se converteram em alimento dia e noite, enquanto me repetem sem cessar, teu Deus, onde está? Lembro-me, e esta recordação me parte a alma, como ia entre a turba e os conduzia à casa de Deus, entre gritos de júbilo e louvor de uma multidão em festa. Porque te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Esperem Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Desfalece-me a alma dentro de mim. Por isso penso em vós, do longínquo país do Jordão, perto do Hermon e do Monte Mizar. Uma vaga traz outra no fragor das águas revoltas. Todos os vagalhões de vossas torrentes passaram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, de dia a sua graça, e de noite eu cantarei, louvarei ao Deus de minha vida. Digo a Deus, ó meu rochedo, por que me esqueceis? Por que ando tão triste sobre a opressão do inimigo? Sinto meus ossos se quebrarem, quando em seus insultos meus adversários repetem todos os dias. Teu Deus, onde está Ele? Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. E eu te convido a orar comigo três versículos. O 2, o 3 e o 5. Versículo 2 Senhor Deus, que a nossa alma vos anseie, que a nossa alma vos deseje, assim como a corça, quando está sedenta pela água. Que nada, Senhor, que nada possa impedir esse meu irmão, essa minha irmã que está fazendo essa campanha dos salmos. Que nada os possa impedir de buscar ao Senhor quando a alma sentir necessidade, quando a alma sentir sede. Porque em Ti, Senhor, está tudo o que nossa alma precisa. Em Ti está tudo o que a nossa alma anseia. Versículo 3 Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Abre, Senhor, a nossa sabedoria. Abre o nosso entendimento para que a gente possa ver que não há como, Senhor, vos buscar em outros lugares. A nossa alma tem necessidade da Tua presença. A nossa alma tem sede da Tua presença. Em nós há um vazio que somente o Senhor pode preencher. Então não nos permita, ó Deus, irmos buscar em outros lugares, em outras coisas, aquilo que a nossa alma deseja da Tua presença. A nossa alma jamais, Senhor, jamais se saciará de outra coisa. Porque nós fomos criados para sermos saciados pela Tua presença na nossa alma. E dai-nos essa graça, Deus, de não permitir que a nossa alma enfraqueça na busca pela Tua presença. Versículo 5 Lembro-me, e esta recordação me parte a alma, como ia entre a turba e os conduzia à casa de Deus, entre gritos de júbilo e louvor de uma multidão em festa. Ah, Deus, não nos permita que a Tua presença seja só uma lembrança. Não nos permita, Senhor, que a intimidade contigo seja só uma lembrança. Reaviva agora, ó Deus, no coração desse meu irmão, no coração dessa minha irmã, a intimidade com o Senhor. Não permita que o nosso batismo seja só uma lembrança. Não nos permita, Deus, que estar na Sua presença seja só uma lembrança saudosa. Mas dai-nos a graça de todos os dias vos buscar, Senhor. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida. Quero Te agradecer por estar conosco nessa campanha dos Salmos. E quero Te pedir, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Até a próxima.